Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. A Fade tá muito apelona? Eu tô ligado, já joguei com ela, tá gostoso mesmo. Só que se tem Fade, não tem outros bonecos talvez melhores. Por exemplo, eu acho Sova melhor. Eu vou meter o Chamber, que é o único boneco que tá gostoso de jogar de álcool. Bora dar mesmo? Onde vocês vão? Tudo preparado. Teleporte pronto. Esse amigo vai sonar. Peguei Spike. Atravessando. Opa, peguei no pré-fago. Morreu que tomei o tiro. Que rola mesmo. Recarregando. Que rola mesmo. Que rola mesmo. Que rola mesmo. Que rola mesmo. Tá dois ali pro meio. Os três. Os dois no bomb. Bombe, um já. Nesta um inimigo. É mais. Tô jogando tempo. Ganhar. Boa. 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 Rapaziada, quase que entrega em mesmo. Cara, eu fiquei parado dentro da smoke ali. Não comeu ninguém. Acabou a smoke e eu morri. Mas aí eu já tava na merda. Tô mas parece a do tech. Todo mundo fala isso. Inimigo no vento. Pô segurando a banga pra isso aí. Tem uma killjoy aqui entre o meio. Dei meia meia no bridge. Teleport. Ah, é do chamber. Não é mais. Que mira que é essa aí velho. Teleport falso. Tô. Restam 30 segundos. Nossa. Bombado. Vou bagar uma aqui. Ficcionado. Morri pra cara. Morri. Último jogador vivo. Spike no chão, lado atacante. Restam 30 segundos. Desapareça. Que susto. Não esperava dois. Perfeito. Veja nela. Vou ver. Por favor. Avanço aqui Spavia. Teleport pronto. Fisca. Vai pro chão. Aqui. Ninguém pode sentir. Atravessando. Lançando fumaça. Vem aqui. 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 Eu acertei um tiro nela, tá? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Decarregando. Subrimido. Eu acertei um tiro nela, tá? Pela torreta. Ela tá miada. Decarregando. Eu acertei um tiro nela. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vamos lá pra B A reina tá indo agora, vou pegar ela na costa É, eu acho que eu consigo pegar ela antes dela chegar aqui Tá solo Tão perto Forra de alcance Não tá pronto Restam 30 segundos, resta um mínimo Tô com a Spike Restam 10 segundos Perfeito É melhor fugirem Spike plantada Eles estão muito mortos Ah, merci, merci Que gentileza Não era pra eles estarem revidando, não? Tudo preparado Olha isso, Spike plantada Isso vai bastar Teleporta onde? Ah 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 120, matamos É, os cara fala do mirongão, né cara? Os cara fica falando da mirona Quando pega, ninguém fala da mirona Ah Diz Ah 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 Tudo preparado Vai pro chão Lá vai fogo Acho que não Resta um trinta segundos Resta um inimigo Armadilha destruída Quebrou a armadilha a costa, cuidado Estou indo nas costas da Reza De costa é mais difícil né cara, para parar o defuso Ah eu não preciso de, eu não preciso de, ah eu tenho minha ult Deixa eu tentar pescar aqui por favor, não da cara não Perfeito Teleporte pronto Foi dada a largada Querem brincar? Vamos brincar Troca de lados Os amigos não são lá muito Tudo preparado Não está pronto, isso vai bastar Muito aqui Estou em cima aqui Brim Volto já Aqui Eu subi ali eu te ajudo Voltando Estava o base voltando Não está pronto Teleporte pronto Estão vindo, estão vindo lá Entrando Estou mirando escada, mira embaixo Fos estando They batem Tão trinta segundos Outro jogador vivo Fos estando Uma Estou um inimigo Spike no chão A Joguei mal Ele não tinha tempo Estão aqui Estão vindo aqui Rosto com tudo Muitos Acabou o reggae Cara, a faca não foi em cima não Ah não Isso vai baixar Não está pronto Perfeito Teleporte Pronto Caralho Caralho, que susto, ela já estava em cima Em cima da torre Ah, e se eu não tivesse dado TP e matado a reina, a gente ia ganhar sound Eu pensei que os caras não tinham passado ainda, porque eu vi ele matando um Teleporte Teleporte Inimigo no B Era só uma raise aqui Certo Trinta segundos Teleporte Pronto Aqui Onde? Match point Repartir pro abraço Tudo reparado Teleporte pronto Espite Spite no chão Arre Vai pro chão Lá vai fora E a morte quebrou Já era Calma Pássaros Querem brincar Especial Um minuto Já foram três Isso vai bastar, teleporte pronto. Eles estão muito mortos. Eu esqueço que eu tenho uma pistola, né, cara? Eu puxei a Glock em vez de puxar a pistola do Chamber. Eu esqueço da minha pistolinha. Olha ele na foto. Que homão. Que homem bonito. Imortal 2. Vai, é pica, porra. Ô, Chamber tá divertido. Gostei do boneco. Gostei do boneco. Gostei do boneco. Tá o Amassas. Tá o Amassas. Frag não é tudo, né, cara? O que importa é a vitória. O Chamber, ele é aquele boneco que ele tem que ficar vivo no final pra... Pra trap fazer efeito, né? Pelo menos atacando. Porque se eu morro, os caras conseguem ruxar costas. Porque a trap é o... A trapzinha... Partida a encontrar. É o que faz o Chamberzinho ser roubado, né, mano? Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti